O que é o excesso de contextualização? Olha, mais do que um excesso de contextualização, o que a gente percebe na prova são excessos na contextualização. Porque o contexto é sempre, dar um contexto para uma questão é sempre bom. Isso nunca é demais. Mas a interpretação de o que é contextualizar é que tem sido muitas vezes inadequada. Mas que tipo de excesso é ocorrido com a contextualização? Um primeiro tipo é a interpretação rasteira de que ter contexto significa ter muito texto. Contexto é com muito texto. Então, parece que para contextualizar é preciso escrever muito. E isso é um mal entendido, porque não há nada mais dependente de contexto do que uma piada que se conta. A piada vive e se sustenta do contexto. Contar piada fora de contexto não funciona, ninguém ri. E as melhores piadas são as mais curtas. Não há, assim, graça em você ler duas páginas para dar uma risadinha. Piada cheia de texto, não é? A piada tem contexto, mas ela tem que ser incisiva, tem que ser curta. E as questões têm que ser um pouco como as piadas. Um outro desvio é que uma questão, uma questão, ela não pode, por uma má interpretação da contextualização, virar cinco questões. Isso alonga a prova, dificulta a vida dos alunos. Eu quero dizer que você dá o contexto no caput e depois você formula a questão incisiva, que tem que ser uma questão. Há muitos exemplos na prova do Enem de questões que se anunciam no caput e que se prolongam nas alternativas. Cada alternativa é como se fosse uma questão diferente. Teoricamente, uma questão bem formulada, eu leio o enunciado, eu respondo e aí eu vou ver nas alternativas onde está a minha resposta. Mas eu sou capaz de ler o enunciado e responder a questão. Tem mais um desvio que é assim, o contexto não significa, não se identifica com a aplicação prática. Você pode ter uma questão com um contexto que trate de uma ficção. As provas de literatura são exemplos disso. Então, apresentar uma questão com contexto é apresentar as ideias tecidas, né? As ideias compondo um cenário e o cenário se junta com o meu conhecimento e aí eu dou a resposta, né? Sobre essa má compreensão da ideia de contexto, há alguns exemplos em questões específicas. No exame do Enem de 2012, a questão 49 é um exemplo dessa má compreensão. O caput fala da produção mundial de alimentos, o caput fala do uso de agrotóxicos, fala de pesticidas, fala de muitas coisas interessantes. E a pergunta que é feita na questão é sobre a representação pictográfica, assim, da cetona e do éster, né? Então, a pergunta é técnica, é vinculada ao conteúdo e a relação com o contexto que está no caput é zero. Há muitos exemplos, assim, exemplos como ainda a questão 167 do exame de 2011. Num jogo, numa mesa de sinuca, e 16 bolas, cada bola um número e uma história muito longa para se examinar alternativa por alternativa quem tem a maior probabilidade de ganhar o jogo. Quer dizer, em cada alternativa eu tenho que fazer um cálculo para ver quem tem a maior... Então, é uma má interpretação da ideia de contexto que faz o contexto se espraiar pelas alternativas, o que é uma maneira de uma questão virar 3, 4, até 5. Resolver uma questão dá o trabalho de resolver 5 questões, né? Que é um defeito na formulação de uma questão. Legenda Adriana Zanotto